Oi pessoal, bem-vindos à aula 5. Meu nome é Felipe Kanda e hoje nós vamos aprender como exportar o arquivo para o Word, o laudo para o Word. Hoje vai ser uma aula mais rapidinha, então vamos lá. Então gente, continuando aqui na sequência, esse laudo aqui, em PDF, esse laudo aqui é meio amarrado. Ele é o laudo padrão, que é o melhor modo de se entregar para o paciente o laudo. Mas ele é um laudo meio amarrado. Então a gente pode criar também esse laudo em Word, com o Microsoft Word. É de MurphyDocs, ali em cima. Vamos ver se criou. Aqui ele não abre, né? Ele não abre. É de MurphyDocs, está ali. Ele vai abrir no Word e no LibreOffice, se você preferir também. Aí você pode, aqui você pode mexer, fazer o que você quiser. Mudar a fonte, tudo o que você quiser aqui. Que agora você vai estar dentro do Word. Tá bom? Então é isso. Fizemos o nosso primeiro laudo aqui, no nosso EG Weaver Reporter. Primeiro laudo nosso. Vamos, nos próximos encontros, continuar, vendo o que a gente pode mudar aqui, o que a gente pode alterar esses laudos. Até lá, muito obrigado. Então, vamos lá.